A paz do Senhor a todos! Sejam bem-vindos, bem-vindos ao nosso Devocional da Manhã. Nesta data especial, hoje é dia 1º de abril e não é o dia da mentira, é o dia da verdade, é o dia da tua bênção. É o dia que o Senhor vai lhe abençoar sobremaneira neste sábado. Eu já quero, junto com você, a partir de agora, fazer uma oração poderosa pelo nosso mês. Aprenda algo importante, um princípio da Palavra de Deus. Consagre ao Senhor os seus tempos, os seus períodos. Nós somos seres cíclicos, nós temos períodos anuais, mensais, semanais, diários, horas, minutos, segundos. Então, é muito importante consagrarmos esse tempo. E eu quero, agora, junto com você, consagrar o meu mês diante do Senhor. Vamos orar por Ele? Vamos! Vem junto comigo, vem! Grande Senhor das nossas vidas, louvamos a Ti, ó meu Deus, pelo mês que acabamos de viver, o mês de março. Senhor, como fizemos na oração de ontem, Senhor, nós somos gratos a Ti. Obrigado. E agora, meu Deus, vamos iniciar mais um mês. É o mês de abril. Meu Deus, nós, neste momento, queremos ter uma atitude de fé, Senhor, e consagrar este período de 30 dias ao Senhor. Meu Deus, eu tenho certeza que será uma grande bênção este mês. Por isso, agora, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, a Tua bênção sobre este mês. A Tua bênção, Senhor, a partir do nosso espiritual. Senhor, nós vamos ler mais a Tua Palavra. Nós vamos orar mais. Nós vamos participar de todos os cultos na nossa igreja. Nós vamos, ó Deus, estar mais envolvidos no trabalho que o Senhor tem para nós na igreja. Faremos cada vez melhor, ó Deus, aquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, dê ordem aos Teus anjos agora, Senhor, para que acampe ao meu derredor e ao derredor, ó Deus, de cada um destes meus irmãos e irmãs que estão orando comigo agora. Senhor, nós venceremos este mês, porque o Senhor estará conosco. Nós consagramos a nossa família a Ti. Nós consagramos o nosso trabalho a Ti. Nós consagramos a nossa mente a Ti. Nós consagramos os nossos sonhos a Ti. Nós consagramos, ó Deus, a nossa vida espiritual. Nós consagramos, ó Deus, os nossos devocionais diários aqui no canal. Também as leituras diárias, as orações da noite que fazemos aqui diariamente. Senhor, abençoa. Abençoa a vida financeira deste meu irmão, desta minha irmã. Abençoa a família. Abençoa esse relacionamento conjugal. Senhor, livra do mal. Protege, Senhor, da ira do inimigo. Que o Senhor esteja sobre nós e sobre a nossa vida, Senhor Deus, a Tua mão possa nos prosperar. Possa nos trazer vitória. Possa, ó Deus, nos trazer aquele sonho, aquela realidade que nós queremos viver. E que no mês de março nós não conseguimos viver. Senhor, com certeza no mês de abril nós viveremos. Pai, eu abençoo a saúde física dos Teus filhos. Senhor, repreende todo o mal. Espírito de enfermidade, saia da vida desta pessoa. Senhor, abençoe a empresa onde esta pessoa trabalha. Para que ela seja uma empresa abençoada e próspera neste mês. Senhor, abençoe o trabalho desta pessoa na igreja. Que ela seja uma bênção para o Seu pastor. Senhor, neste mês ela vai falar do Teu amor e do Teu evangelho. E, Senhor, a boca desta pessoa vai profetizar bênçãos e maravilhas. A boca deste meu irmão, desta minha irmã, vai, meu Deus, proclamar a Tua grandeza, Senhor Deus, e os Teus prodígios no nosso meio. Eu Te louvo, Te engrandeço e Te exalto e Te peço. Senhor Deus, Deus das nossas vidas, louvamos o Teu nome. Engrandecemos o Teu nome e Te pedimos, Senhor, Senhor, se conosco, se conosco, Senhor, e esteja ao nosso lado neste mês. Nós consagramos, ó Deus, esses 30 dias, esses dias úteis da semana, todos os sábados a começar por hoje, todos os domingos, Senhor, e todos os demais dias da semana. Nós consagramos a Ti e Te pedimos, abençoe-nos, Senhor, no poderoso nome de Jesus é que nós pedimos. E repreendemos agora toda a cilada do diabo, toda a ação de Satanás. Nós declaramos Ele derrotado no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, pois a vitória já é nossa pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia! Amém. 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 O que é isso?